Olá, se está hoje no TVL Notícias. Parlamentar visita áreas atingidas pelas fortes chuvas que caíram em Blumenau na última terça-feira. Novas viaturas da Guarda de Trânsito são equipadas com câmeras. Comitiva de vereadores vão a Brasília discutir adequações ao novo Código Florestal. Blumenau, quinta-feira, 6 de março de 2014. TVL Notícias está no ar. O vereador Ienz Mantal está intermediando com as escolas Duque de Caxias, Anitta Garibaldi e Emílio Baumgarten, todas na Itopava Central, soluções e maneiras de dar mais segurança para os alunos que caminham pela rodovia SC-108, onde os colégios estão instalados. Na semana passada já houve uma reunião do vereador com os diretores e autoridades do Estado e agora um abaixo-assinado está circulando pelo bairro. Ienz Mantal disse que a intenção de todos é enviar o documento com as assinaturas do abaixo-assinado dos moradores para a Secretaria de Infraestrutura para cobrar melhorias nesta rodovia SC-108. Moradores e comunidade escolar contabilizam prejuízos por causa da chuva forte desta semana e cobram melhorias em áreas da região norte. O parlamentar visitou locais afetados. Logo cedo, o vereador Zeca Bombeiro visitou a rua Fritz Cardauk, no bairro Badenford. Aqui, este desbarrancamento de um terreno particular está colocando em risco as casas da via. O terreno foi vendido por um senhor aqui e ele veio, botou máquinas pesadas, cavou e não foi feita uma estrutura boa. E a gente já vem há longos anos cobrando e pedindo para as pessoas que não poderia ser assim, mas infelizmente foi. Hoje nós estamos com esse deslizamento de terra e cada ano se agrava mais conforme a chuva está se agravando e a gente não vejo ninguém resolvendo a situação. O vereador conversou com os moradores e acompanhou o técnico de defesa civil que visitou o local. Logo depois, ele esteve na rua Nordeste, no bairro Salto do Norte. Este morro veio abaixo e obstruiu o acesso das pessoas às suas residências. Aqui, eles pediram ao parlamentar que fizesse o pedido ao executivo de limpeza no local. Estamos sem trabalhar, a gente não consegue tirar carro, não consegue fazer nada. E a preocupação é que desça mais aí de cima desse morro aí, né? Se a chuva continuar, pelo menos hoje aí. Na rua Fritz Cardal, que lá o problema realmente é muito grande, até porque o deslizamento caiu em cima, tampando as bocas de lobo e tampando justamente o que fazia com que a rede fluvial funcionasse. Então, temos que tomar uma atitude rápida com a prefeitura, com a defesa civil e com o CESUR, Departamento de Serviços Urbanos, para resolver o problema daquela comunidade. E aqui na rua Nordeste, não deixa de ser também, até porque foi a própria rua que veio trancar a saída dos moradores da rua Nordeste. Os moradores estão presos com veículos, motos dentro de casa, não tem como sair. Na verdade, estão saindo por atalho ou por picada, porque senão ficariam aliados e presos dentro das suas próprias residências. Durante as visitas, o parlamentar foi chamado por pais de alunos e funcionários da Escola Básica Municipal Quintino Bocaiova. Aqui, esta ala do educandário foi interditada. Quatro salas de aula e uma sala de informática. Eles culpam a falta de manutenção no telhado pelas goteiras. Não tem condições de ter aula. Nesse momento, não está chovendo lá fora, mas se você observar aqui, continua escorrendo água pelas paredes. Continua vindo água que está acumulada lá em cima no telhado. Então chove, literalmente, mais dentro do que fora. Fora a água que está entrando, existe o perigo constante disso que desabar. Porque, segundo fotos tiradas ali em cima, a madeira toda está comprometida. Não é o telhado em si, geral, que está comprometido. Ocorre com bastante frequência, sempre que há um volume de chuva maior. Então, acaba ocorrendo esse problema. Então, acaba sendo todo esse transtorno que vocês estão aqui observando. É a parte do telhado, as calhas e uma parte é a tubulação também. Todas essas partes estão comprometidas. Isso já vem de muito tempo. Essas nossas reivindicações também já vêm de muito tempo. Eles estão cientes do que está acontecendo. O vereador Zeca Bombeiro adiantou que irá encaminhar mais proposições ao Executivo, pedindo a solução dos problemas da escola. Vou fazer mais uma indicação, porque já fiz, vou fazer mais um requerimento, porque já foi feito, para que tome em caráter de urgência, que não fique esperando o Estado, não fique esperando o MEC, o Ministério da Educação, e que faça algo com o município, com o Poder Público Municipal, para resolver o problema dessa comunidade. As bancadas do PT, PP e PDT, na Câmara de Vereadores, divulgaram uma nota de esclarecimento. O informe reforça que os parlamentares destes partidos aí foram e são contra o aumento da taxa de lixo em Blumenau, que foi de 59% acima dos índices oficiais. A nota oficial destaca ainda que os vereadores acionaram a Justiça para evitar o reajuste. Os parlamentares do PT, PP e PDT afirmaram ainda que são contrários ao aumento dos valores do IPTU e que estão reunindo subsídios para tentar reverter esta decisão também do governo municipal. E veja a seguir depois do intervalo. Novas viaturas da Guarda de Trânsito são equipadas com câmeras. Comitiva de vereadores vão à Brasília discutir adequações ao novo Código Florestal. É um instante só, nós já voltamos com o TVL Notícias. O Plenário da Câmara será sede neste mês. agora de março do lançamento do livro Poemas, Histórias e Crônicas, organizado pela Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Blumenau. A Asapreve já está convidando os amantes da literatura e todos também para o evento que está marcado para o dia 14, às 3 horas da tarde. Antes disso, a próxima reunião no Plenário da Câmara já será hoje à tarde, às 3 horas, quando os vereadores se reúnem para a sessão ordinária. A TVL mostra ao vivo e você pode acompanhar, inclusive, a reprise hoje também, às 9h30 da noite. É bom lembrar que amanhã, às 9h da manhã, tem a transmissão também da primeira sessão dos novos vereadores mirins da Legislatura 2014. A Guarda de Trânsito tem novas viaturas para fiscalização e atendimento de acidentes. Veículos agora estão equipados com câmeras. Três câmeras em cada uma das novas quatro viaturas serão responsáveis por registrar tudo o que acontece durante o atendimento de ocorrências da Guarda de Trânsito. Dois equipamentos foram instalados na dianteira e traseira dos carros. E uma das câmeras fica dentro do veículo e será usada para filmar no momento do registro do boletim de ocorrência. Tudo para resguardar tanto o usuário quanto o próprio agente de trânsito. Então isso é gravado no banco de dados, depois é baixado lá no órgão de trânsito, na nossa gerência, e é feita a análise das imagens de todos os sentidos. A questão da abordagem, a questão da condução do veículo, então é a forma de resguardar todo o sistema hoje de trânsito. Uma das infrações de trânsito mais frequente e grave ainda é a embriaguez ao volante. E agora, com a nova lei seca que permite o uso de vídeos para comprovação do uso de álcool, mesmo sem bafômetro, as câmeras nas viaturas da guarda podem auxiliar no trabalho e inibir os motoristas infratores. Está no crime de trânsito, a fala, o jeito, o gesto, isso comprova realmente o guardamento da embriaguez ao volante, que é comum, infelizmente, no dia de hoje. Os carros modelo Palio Wiccan 1.6 custaram, todos eles, R$ 240 mil, já com os equipamentos. Agora os veículos devem ser emplacados e ainda neste mês estarão prontos para o serviço. Estamos com três viaturas hoje em atividade, com essas quatro agora, tem aquele projeto que é as rondas nos bairros. Então, a questão do atendimento é mais próximo, mais rápido da comunidade. Então, cada bairro terá uma dessas viaturas circulando, para quando for acionado, já vai estar ali próximo da região dessas viaturas para auxiliar realmente na segurança, na circulação do trânsito na cidade do Menor. Por falar em trânsito, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 69 motoristas dirigindo embriagados durante esta operação agora de carnaval, que foi encerrada ontem. O sábado foi o dia com o maior número de ocorrências, com 17 notificações e seis prisões por embriaguez. Na BR-101, no sul do estado, o motorista chegou a ser flagrado dirigindo em zigue-zague pela rodovia. A PRF reafirma a necessidade de conscientização dos condutores e garante rigor nas fiscalizações. Os karatekas de Blumenau, Bianca Mafra, Jonathan da Rocha e Márcia Mafra, participam neste final de semana agora de um tradicional torneio europeu da Federação Mundial de Karatê, o Premier League. A disputa em Almere, na Holanda, e o trio viaja hoje junto com o técnico Wanderlei de Oliveira do Karatê. É a primeira vez que os atletas de Blumenau participam desta competição na Europa, que reúne alguns dos melhores karatekas do mundo. Pressão por mudanças no Código Ambiental Brasileiro faz vereadores irem ao Congresso em Brasília. Os parlamentares fizeram uma avaliação dos trabalhos. A comitiva de vereadores, formada pelos parlamentares Ians Manto, do PSDB, Jefferson Forest, do PT, e Diogo Santos, do PR, estiveram na capital brasileira para discutir o projeto de lei que altera o Código Florestal. Na pauta do encontro, o encaminhamento do projeto de lei que altera o Código Florestal, conforme proposta apresentada pela senadora do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos. A matéria, que tramita no Senado, garante a autonomia para os municípios determinarem o tamanho das áreas de preservação ambiental. Atualmente, o Código Florestal estabelece que a competência sobre essas áreas é da União. Blumenau não pode ficar de braços cruzados, sabendo que ano passado, em 2013, nós perdemos 35 empresas fora o que foi prejudicado dos nossos munícipes. Visto que a nossa cidade sofre que a questão toda hidrográfica é muito atingida em todas as partes da cidade, tem essa particularidade diferente do nosso país, e esperamos também que a Presidente da República edite a medida provisória que se comprometeu com o Senado Federal, com a Comissão Constitucional e Justiça da Câmara dos Deputados, a devolver para os municípios a possibilidade de legislar sobre as questões ambientais referentes às construções, às margens dos ribeirões. A União estabeleceu de forma uniforme para todos os municípios do país e o objetivo é que essa competência volte para os municípios em função de cada um ter uma realidade diferente, ter um mapa hídrico diferente. Além deste tema, também foram abordados outras questões de interesse dos blumenauenses, como a abertura do sinal da TV legislativa. Estivemos tratando no Ministério das Comunicações da liberação da TV legislativa, porque ela passa a ser operada em canal aberto. A previsão que o Ministério das Comunicações não deu é que em torno de quatro meses após a recomposição dos canais digitais da TV legislativa já vai poder ser transmitida em sinal aberto. Também estivemos no Ministério das Cidades tratando da inclusão de blumenau no PAC em costas, em torno de quase 30 milhões de reais, que vai ser lançado agora no segundo semestre para a recuperação de encostas dos ribeirões da nossa cidade. Também estivemos na Comissão de Educação, junto com a União Nacional de Estudantes e outras entidades, para tratar da aprovação do Plano Nacional de Educação, visto que tramita três anos o Congresso Nacional e a manutenção do PIB de 10% para a educação. Também estive na agenda individual, conversando com o deputado federal Jorginho Mello sobre a capacidade, a possibilidade de, a partir do ano que vem, esse vereador está fazendo algumas emendas no orçamento da União, com o objetivo de trazer recursos para a Blumenau. Os parlamentares destacaram os resultados do encontro e adiantaram que saíram de Brasília otimistas com a aprovação da proposta. O que quer dizer essa lei? A lei contempla justamente que cada município possa legislar para com a sua realidade. Nós sabemos que nós temos uma realidade diferente do que outros municípios do norte do país e é dessa forma que nós entendemos que nós temos que fazer pressão. Vou apresentar ainda esse ano algumas emendas para o deputado e que vai analisar e avalizar ou não para ver se no ano que vem nós possamos ter resultados positivos. Acho que foi positiva. Obviamente que sem uma pressão a mais é importante. Acho que é importante que tudo se consiga com muita pressão, com mais uma comitiva de vereadores da Brasília, para que aí sim a gente consiga resolver as questões importantes para a cidade de Blumenau. E oito candidatas vão disputar o título de Miss Blumenau 2014. As jovens inscritas são Bruna Ranguete, Camila Andrade Schultz, Gabriela Ronque de Souza, Graciane Almeida, Carina Cabral e Silva, Laís Elane Tierling, Michelle Hoffman e Sabrina Lockmice. Ontem aconteceu a primeira reunião das candidatas com a organização deste evento. No dia 11 de março, na terça da semana que vem, as postulantes à Miss Blumenau estarão aqui na Câmara de Vereadores. O concurso Miss Blumenau acontece dia 3 de abril no Norte Shopping. Agora vamos ver a previsão do tempo para esta quinta-feira e também para os próximos dias. Você sabia que os festejos do Carnaval eram bem tradicionais aqui em Blumenau, já no final do século XIX? Em 1897, a festa era comemorada com o desfile de carroças na Rua 15. O clube carnavalesco Filhos do Inferno organizava o Carnaval em Blumenau e o grupo contava, inclusive, com um significativo número de sócios. A turma fazia sucesso com os carros decorados e ocupados também pelos foliões durante os festejos. Por hoje é isso. TVL Notícias desta quinta-feira está ficando por aqui. A gente lembra que hoje à tarde tem sessão ordinária ao vivo, direto do plenário, às 3 horas. E a reprise a gente mostra às 9h30 da noite aqui pela TVL. Obrigado pela sua companhia. Boa quinta para você e até a nossa próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura